E chegou a semana mais romântica do ano, dia dos namorados. Eu separei algumas dicas pra você aproveitar esse dia ao lado de quem você ama. Se você já me acompanha por aqui, eu fiz uma receita de trufa, 70% cacau, que é maravilhosa. Ela é ótima pra tomar com cafezinho, mas ela é perfeita pra presentear. Então eu separei algumas dicas de como vocês podem deixar ela apresentável pra surpreender o seu amor no dia dos namorados. Eu comprei essa caixinha de MDF numa loja dessas que vende tudo de artesanato, coisas de decoração. E ela foi bem baratinha, acho que ela custou R$2. Uma fitinha de cetim vermelha e coloquei aquelas forminhas de cartolina. Vou abrir pra vocês verem. E ela fica assim por dentro. Bem linda, né? Pra quem não achar essa caixinha, eu comprei esses saquinhos de celofane que você acha em qualquer lugar, qualquer papelaria. Eles também são bem baratinhos. Acho que saiu por R$2 um saco com R$20. Então você ainda pode usar pra presentear outras pessoas em outras datas. Coloquei a mesma fitinha de cetim e coloquei ela no saquinho. Também achei esse caixotinho, que eu achei a coisa mais linda. E colhei essa fitinha de cetim em volta. E nele você pode colocar uma pipoca, pode colocar frutinhas no café da manhã, pode decorar o seu café da manhã. Ou colocar a trufinha aqui dentro, com mais algumas coisas, e presentear. Tenho certeza que vai ser um ótimo presente. Comprei também essa facolinha de craft, pra colocar dentro, pra deixar ele mais apresentável. E uma outra dica, se você me acompanha por aqui, você já deve ter visto que eu lancei essa semana um vídeo explicando como fazer um chá incrível, com sabor maravilhoso, super diferente. Que também vai surpreender o seu amor na hora do jantar, na hora de comer uma pipoca, na hora de comer uma pizza. Ele é perfeito pra qualquer acompanhamento. E ainda traz um gostinho diferente pro seu dia. Ele fica lindo na taça, com a espuminha, pode botar um alecrimzinho em cima. Então vocês podem escolher diversos sabores, escolher o que ele mais gosta, o preferido. E juntar com diversas combinações. Essas duas opções que eu tenho aqui, são muito versáteis. E você vai encontrar aqui no card. Uma outra dica que eu tenho aqui no canal, é o bolinho de banana de frigideira. Se ele for desses mais fizes, ele vai amar. É uma ótima opção pra botar no café da manhã, já acordar e surpreender com aquele café na cama. Então pessoal, essas foram as dicas. Quais opções que eu tenho aqui no canal. Quis gravar esse bem rapidinho pra vocês. Espero que vocês gostem. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam. Se inscreva no canal. Aperta esse sininho aqui, que tá aqui do lado. Não deixe de curtir e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.